Olá, um ótimo dia pra você! O AgroRecord está começando, veja os destaques do programa de hoje. A agricultor comemora boa produtividade na soja nas regiões da Estrada de Ferro e no Vale do São Patrício. O município de Jaraguá se destaca pelo avanço no cultivo de ares de soja em Goiás. No sudoeste do estado, correria e fila para armazenar a soja que acabou de ser colhida na região. Um modelo de produção de ovos, onde os criadores investem no bem-estar das galinhas. O resultado é comprovado, viu? E hoje você vai aprender como se faz uma boa carne na chapa para acompanhar o talento da dupla Gabi e Rafa. Mas o tempo passa, mas o gosto de você. Mais uma vez, bom dia pra você. Olha, boa parte da soja plantada em Goiás no mês de novembro está sendo colhida agora. Em janeiro, a gente mostrou que o excesso de umidade prejudicou a produtividade no sudoeste goiano, onde fica Rio Verde e Jataí. Por lá, choviu primeiro e a soja plantada mais cedo foi colhida nos dias de muita chuva. Já quem plantou um pouco mais tarde está colhendo agora com melhores resultados. É o que está acontecendo em Jaraguá, município que se destaca pela quantidade de novas áreas de plantio de soja. Veja tudo isso agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. Carlos Maier não esconde a felicidade em chegar na lavoura e ver a plantação já amarelando. Faltam poucos dias para começar a colheita da soja. Os pés cresceram, ficaram fortes e as vagens estão bem preenchidas. E tudo indica uma boa produção, com qualidade acima da média. Tivemos até em alguns momentos algum excesso de chuva, algumas questões sanitárias, como nas regiões altas, com a questão do mofo branco começando a querer atrapalhar. Mas o produtor de imediato já fez o controle, e eu acredito com boa efetividade. Então nós temos lavouras muito bem estabelecidas, formadas, com granação total. Eu acredito que esse ano o estado de Goiás vai ter uma outra super safra, muito devido à competência dos produtores e à ajuda do clima, sem dúvida, que foi favorável mais uma vez. Nessa safra, o produtor cultivou 1.900 hectares de soja. 500 hectares no município de Silvânia, na região da Estrada de Ferro, e 1.400 em Jaraguá, no Vale do São Patrício. O que chama a atenção é a média da produtividade das áreas cultivadas nessas regiões. Nós temos aí uma projeção de colher em torno de 100 mil sacas para a região de Jaraguá, em torno de 25 mil sacas para a região de Silvânia. Sendo que a gente cultiva bem mais, em torno de 1.400 hectares em Jaraguá, em torno de 500 hectares em Silvânia. Alguns fatores contribuem para essa excelente produtividade na região do Vale do São Patrício. Jaraguá está a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar e o calor por aqui é bem mais intenso. Pela fisiologia da soja, eu não tenho dúvidas que as regiões mais quentes, não faltando chuva, logicamente, você tendo um solo estruturado, bem corrigido, elas são mais produtivas. E isso a gente vem vendo ao longo dos anos, sendo que a gente cultiva em regiões como Silvânia, em torno de 900 a 1.000 metros, e em Jaraguá, em torno de 600 metros. Para a soja, a gente tem tido uma produtividade melhor nas regiões como o de Jaraguá, muito pela condição do calor e luminosidade. A previsão do produtor é de colher 125 mil sacas de soja nesta safra. O aumento da produção nas regiões central e norte de Goiás mostram que o agro está avançando no cultivo da soja. Mas segundo o agrônomo e produtor rural Carlos Maier, as áreas em que a leguminosa começou a ganhar espaço são de pastagens degradadas. O produtor de gado de corte, de leite, vem tendo muitos problemas para fechar a conta. Então, existem muitas áreas de pastagens, pastagens mesmo degradadas. Então, não é necessário, vamos dizer assim, desmatar e sim implementar ali uma correção de solo, colocar gesso, calcário. E essas áreas são áreas de transição, principalmente na região de Jaraguá, o vale ali de São Patrício, onde também tem ali hortifruti, como banana, abacaxi, mandioca. Só que em pequenas áreas. A soja chega para abranger áreas maiores. O produtor, ele busca aproveitar suas terras de acordo com sua maior rentabilidade. Além das questões secundárias, como liquidez, maior facilidade de venda. Com isso, a soja tem mostrado bons resultados. Diante dessa situação, o produtor tem cada vez migrado para essa cultura. Agora, tudo tem um contexto de oferta de outros produtos. O mercado vai ter que se ajustar para melhorar a rentabilidade desses outros produtos, para que a gente possa ter uma condição de produção muito mais diversificada. Não só soja, não só milho, mas também outras estruturas. Para as lavouras semeadas, no mês de novembro, teve chuva na quantidade excelente. Teve sol com calor intenso. O tempo ajudou em praticamente toda a região centro-oeste do Brasil. Isso vai ajudar a segurar bem a projeção da produtividade brasileira, mesmo com a quebra da safra no sul do país. O produtor vai entrar para a próxima safra um pouco mais tranquilo. Nós tivemos essa safra 22, 23, com um alto custo de insumos fertilizantes, com os defensivos também. Tudo foi majorado. Petróleo, no caso do óleo diesel, é um insumo muito importante para o produtor. Já essa próxima safra, nós já tivemos a redução substancial nos preços de fertilizantes e insumos. Então, o produtor vai ter um custo mais adequado, tendo em vista por quê? A soja estabilizou o preço. Nós vemos praticamente em R$ 150, R$ 160, há praticamente oito meses o mercado não teve uma majoração. Então, o produtor fez a sua parte nessa safra, está produzindo muito bem, teve um manejo adequado, vai produzir bem e com isso ele vai ter uma pequena margem. De acordo com o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Goiás deverá ter uma safra recorde, com aumento na produção de grãos em mais de 9%. Na safra 2022-2023, a previsão é colher mais de 31 milhões e meio de toneladas. Se essa previsão da Conab se concretizar, Goiás continuará sendo o quarto maior produtor de grãos do Brasil. A safra brasileira de cereais leguminosas e oleaginosas deve alcançar o recorde de 302 milhões de toneladas. É o que mostra o levantamento sistemático de produção agrícola de janeiro, divulgado pelo IBGE. A previsão é quase 15% maior que a safra 2022, onde o Brasil alcançou 263 milhões e 200 mil toneladas. A expectativa é de recorde nas produções de soja e milho. A soja, principal commodity do país, deve crescer 23,4% em relação a 2022, atingindo mais de 147 milhões e meio de toneladas. Com os resultados acima da expectativa nas lavouras de soja, Carlos Maier agora aposta no cultivo da safrinha. Com o atraso da chuva na região, a janela para o cultivo de milho diminuiu, e por isso ele decidiu optar pelo sorgo, que é mais resistente à estiagem, já que a tendência agora é de diminuir o volume de chuva. Ele vai plantar 70% de sorgo e apenas 30% de milho sequeiro. Essa área que nós estamos aqui, nós acabamos plantando ela ano passado, um mês antes do que esse ano. O que vai favorecer o plantio de sorgo. A janela de milho, o ideal é você plantar o milho até final do mês de fevereiro. Se você entra já para março, o adequado é você cultivar o sorgo. Uma gramínea, os grãos destinados principalmente para a cadeia alimentar dos animais, como rações ou grão mesmo in natura. E também o sorgo, ele é menos exigente em água em relação ao milho e também tem o seu custo de produção menor. Então o produtor esse ano deve expandir sua área de sorgo devido a essa janela estreita para o plantio de milho. E olha, a colheita da safra em andamento evidencia um problema. A falta de estrutura para a armazenagem dos grãos. É por isso que nessa época se formam grandes filas de caminhões nos pátios daquelas empresas que recebem a produção. Saulo Lopes mostra para a gente. Esse é o Pátio da Comigo, cooperativa dos produtores do sudoeste goiano. Mais de 300 carretas aguardam para descarregar. Aqui é 24 horas neste trabalho. O tombador levanta a carreta e a gravidade faz o resto. Mas para chegar até aí, tem que esperar. Mais de 12 horas? Mais de 12 horas já. Acho que vai esperar mais? Aqui, por um jeito, está depois do almoço. Espera aí, que horas você chegou? 17 horas ontem. Quase um dia? É. Mas lá nos outros tombadores tem gente de onde meio dia, lá uma hora. Lá está enrolado, porque tem um tombador quebrado, acho que foi, né? Aí está mandando até caminhão para cá já. A luz do dia traz blocos de motoristas, carrocerias e carretas numa fila de irritação com a demora. É compreensível. Buscam a última dose de paciência para nos responder com, talvez, a última carga de educação e bom humor. Cheguei ontem, eram umas 5 horas da tarde. E agora falta um bom tanto ainda para mim entrar. É uma carga por dia, não dá mais não, né? Não, é uma por dia e aí está tranquilo, não tem apuro. Vamos devagarzinho, vamos indo. Como é que faz para ganhar paciência, assim, para ficar aqui? A idade, a idade mesmo. As carretas trazem todos os dias 250 mil sacas de soja para cada um dos 16 pontos de descarregamento dessa cooperativa de Rio Verde. Todo o processo de secagem é feito a cada 15 minutos e transferência para os silos nesta sala. Tudo operado pela Cristiane e supervisionado pelo Paulo. E é uma operação hoje que é quase que 100% automatizada lá dentro. Você viu lá que hoje o operador de painel é que comanda toda essa operação, tá? Para ser o mais rápido possível e o mais seguro possível. Cada silo recebe um milhão de sacas. Segundo o Paulo, o associado não paga nada para deixar o grão armazenado por um ano. Para cá, vem mais de 15% de toda a safra de soja do Estado. E assim, pelo volume, acredita o Paulo, a negociação de venda pode ser benéfica para o produtor. O produtor que tenha um volume razoável, é interessante ele fazer o seu próprio armazém, tá? Porque ele não vai, às vezes, enfrentar uma fila igual aos outros que tem que enfrentar, porque os armazéns também têm uma capacidade limitada, né? Por maior que seja, quando é o grosso da colheta, sempre dá uma fila aí em torno de 10, 15 horas, tá? Quando a umidade aumenta, essa fila cresce, tá? Isso é natural, por melhor, por mais investimento que você faça, as colhetadeiras, os caminhões de transporte estão aumentando também. Vamos agora para Monte Vidio, uma bonita propriedade a 50 quilômetros de Rio Verde. A família do Adriano, com o sogro, o Roberto, a sogra, Ivonilda, a esposa Priscila e a cunhada, Ludmila, há quatro anos, ergueram o silo Maria Cândida, vó do Roberto, homenagem merecida. Tudo que eu tenho aqui hoje é graça a ela, por isso que o silo, chama-se Silo Maria Cândida. Hoje eu devo tudo a ela. Quando você pensa na sua avó e olha isso aí até agora, o que você já construiu, você acha que ela faria contente? Nossa Senhora, como eu queria que eu estivesse aqui para ver, viu? Como eu queria. Eu fico até emocionado só de falar. Ela, nossa Senhora, não sei nem, tem palavra. O investimento nas quatro torres foi de mais de 14 milhões de reais. O caminhão sai direto da lavoura, de soja ou milho, quando a época da safrinha passa pela balança e descarrega. Tudo pertinho. Cada silo desses pode armazenar até 75 mil sacas. Como a lavoura é próxima ao local de armazenagem, o custo com transporte é muito mais em conta do que levar a carga para Rio Verde, perdendo na estrada e também pagando por motorista, combustível e tudo mais. Por isso, nas rigorosas contas do Adriano, o silo deve se pagar em até 10 anos. Nós aqui, se fôssemos mandar para a cooperativa, teríamos que ter a logística de transporte de carreta de terceiros. Isso a gente consegue enxugar aqui dentro da propriedade com duas, três, com dois, três caminhões. A gente puxa toda a nossa safra e safrinha. E o diferencial maior é, quando a gente manda para uma empresa, a gente está muito vinculado a vender aquele gão para ela. Porque dá dentro da unidade dela. Aqui na nossa unidade, o que a gente pode fazer? A gente pode barganhar um preço melhor com várias empresas e a gente ainda tem um diferencial que é o preço balcão, que seria você mandar o grão para uma unidade de terceiro, e o preço disponível, que é o que o pessoal paga para o nosso grão. Um exemplo, existem épocas do ano que a diferença pode chegar entre 7 até 11 reais por saco. Depende do ano e depende da necessidade dos compradores. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha, o Senar Goiás foi pioneiro ao lançar um curso de bioinsumos presencial voltado para produtores rurais. Agora inova mais uma vez com uma outra qualificação na área totalmente online. A Nara Teixeira, coordenadora de educação formal do Senar Goiás, está conosco aqui. Nara, bem-vinda, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Conta para a gente, o curso é bem completo, foi elaborado com a ajuda de vários pesquisadores. Quais as vantagens do uso de bioinsumos? Bom dia, muito obrigada. É uma honra estar aqui, podendo falar de mais uma novidade do Senar Goiás. Então, a princípio o curso foi muito bem estruturado. A gente entrou em contato com as maiores centros de pesquisa, com as grandes frentes nessa área de bioinsumos, como o MAPA, a CEAPA, que desenvolveu o Programa Nacional de Bioinsumos, a CEAPA, que desenvolveu o Programa Estadual de Bioinsumos e a Embrapa, que está à frente das pesquisas, nos ajudaram na criação desse curso. Então, o curso foi muito bem projetado, de uma forma que abrangesse todos os pontos de vista e guiasse essa pessoa que deseja se capacitar nessa área, dentro das leis, que ela passe a entender quais são as legislações que estão vigentes, quais são as pesquisas e o que ela pode ser beneficiada. E qual que é o benefício? O benefício do bioinsumo é que esse é um insumo totalmente sustentável. Então, como o próprio nome dele diz, é um insumo de base biológica. Então, ele pode ser um insumo proveniente de um micro-organismo, de uma própria planta, não é um extrato, pode ser um metabólito secundário de um próprio micro-organismo. Então, é uma série de bioinsumos. E até os macrobiológicos, que a gente vê falar um pouco menos, mas os macrobiológicos são o quê? São os insetos, os inimigos naturais. Então, é uma abrangência bem grande que está ali no dia a dia do produtor e ele não sabe, muitas vezes, como usar. Entendi. A gente consegue especificar, por exemplo, o que o produtor vai aprender nesse curso? Sim, ele vai aprender basicamente ali os conceitos gerais, vai conhecer o banco da Embrapa, o banco de micro-organismos da Embrapa, o que a Embrapa tem a ofertar. E tem também ali a parte de legislação, de fomento, como utilizar aquilo ao seu favor, qual é a ferramenta que está de acordo ali com o seu dia a dia. E para a gente encerrar aqui rapidinho, como é que a pessoa pode matricular? Tem matrícula aberta já? Sim, sim, sim. Tem que correr, hein? Vai só até o dia 21. Tá bom. E como que pode fazer essa matrícula no site? Quais são os canais para a pessoa fazer esse contato? Sim, a matrícula é direta no site, a pessoa entra lá, se matricula, se inscreve e ela tem aí até 30 dias para concluir o curso, pode adequar seus próprios horários ali. É um curso de 20 horas, mas ele tem aí esse tempo para poder se organizar. Bacana, tá tudo na tela então aqui para você. Obrigada pela participação aqui conosco. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, granja de ovos consegue bons resultados investindo no bem-estar das galinhas. E daqui a pouco você vai aprender como se faz uma deliciosa carne na chapa ao som da dupla Gabi e Rafa. Já estamos de volta com o AgroRecord. Olha, eu quero te lembrar que você pode sempre mandar aí a sua dúvida para o AgroResponde. O telefone é esse que aparece aqui na tela, inclusive daqui a pouquinho tem resposta aqui para a gente, tá? Uma forma diferente de criar galinhas tem produzido mais ovos e de melhor qualidade. As aves têm comida à vontade, terreno que tem até, acredite, um parquinho e acesso livre a um amplo quintal. Pesquisas comprovam que o método é eficiente. Veja aqui. No sítio do Bem, a 40 quilômetros de Brasília, surgiu uma forma diferente de produzir ovos. Os responsáveis pela criação das galinhas são a Nilde e o Paulo. Eles são da mesma família e, com a ajuda de alguns parentes, resolveram empreender no campo. Mas não é um empreendimento grangeiro como qualquer outro. Aqui, é levado em conta o bem-estar das galinhas. Eu cuido da parte toda da criação, né? Do que é o ovos com bem, o marketing, todo o cuidado ali no capricho, na escolha da cartela, né? Todo o mimo que é, né? A logo. E o cuidado mesmo, né? Que a gente sempre tenta fazer ali o diferencial. E sobre o que vem primeiro, ou o ovo, ou a galinha, no sítio do bem, não é nenhum e nem outro. O início de tudo está na alimentação dos bichos. Aqui, ó, tá um exemplo muito claro, que eu vou estar mostrando pra vocês, que é a qualidade dos nossos ovos, que é totalmente diferente. O lanchinho, né? Que a gente dá com todo carinho pra elas, que damos féculas de beterraba, cenoura. A ração é feita por nós. O milho triturado. Então, a gente tem ali o misturador, que vai fazer todo o alimento dela, fresquinho. E o mais importante, a ração é à vontade. Elas entram no galpão, botam, ciscam, vão brincar no parquinho na hora que querem, entendeu? Então, isso impacta diretamente na qualidade dos nossos ovos. O primeiro passo para a produção de ovos é a forma com que os bichos são tratados desde o nascimento. Primeiro, os pintinhos ficam nesse cercadinho. Aqui, são monitorados até que possam ficar livres com as galinhas. Até mesmo as temperaturas do cercadinho são monitoradas. As galinhas que produzem os ovos ficam soltas aqui nesse galpão. São 2.500 aves que juntas colocam mais de 2.000 ovos, que saem do ninho e vão direto para a mesa do consumidor. Isso significa que os ovos não são vendidos para estabelecimentos comerciais. Quem cuida de todo esse processo é o Paulo. Segundo ele, a partir da colheita, o prazo para a entrega do alimento é de apenas dois dias. A gente colhe os ovos direto nessa bandeja que vocês estão vendo. Ele já, como a gente colhe várias vezes ao dia, ele já vem limpo desse jeito. Mas a gente dá ou confere, se tiver alguma coisinha, a gente higieniza o ovo e daqui a gente já leva direto nessa cartela para o cliente. E para quem acha que ovo é tudo igual, não é bem o caso aqui no sítio. Repare que existe até uma variação nas cores e nos tamanhos. A explicação está na genética das galinhas. E a Nilde faz questão de mostrar como os ovos são por dentro. Nossas galinhas, em cores, também em questão de alimento, não tem o padrão. Por isso, o ser caipira. Então, não tem ali um padrão do tamanho dos ovos, então vai ter ali uma diferença em tamanho. Para que os ovos sejam produzidos assim, os produtores deram uma atenção especial à forma como as galinhas são criadas. Dentro do galpão de 50 metros, ainda tem várias passagens para que as galinhas circulem pelo sítio. O método de criação é acompanhado de perto pela EMATER. Esse método que a gente está aqui hoje mostrando é um método já usual. São galinhas criadas livres e soltas, porque tem as galinhas criadas livres dentro do galpão, que está se usando muito. Só que aqui o diferencial é que as galinhas estão livres no campo também. Então, elas têm acesso ao verde, têm acesso a alimentos naturais, como alguns insetos, que a natureza proporciona isso. Já em relação à quantidade de nutrientes encontrados nos ovos, não tem diferença do alimento que é vendido nos mercados. A galinha sendo criada solta ao ar livre, acesso à pastagem, ela melhora muito na questão do bem-estar, de produção do ovo. O animal não é condicionado, igual a alguns sistemas que a gente tem, sistema fechado, engaiolado, no qual a galinha se sente muito estressada na questão de produzir o ovo. Aqui é uma galinha mais do bem, criada solta, ela vai estar consumindo, você vê, uma galinha fica próxima a gente, cisca a gente. E a questão do alimento natural que ela busca fora, isso vai trazer uma qualidade do bem-estar dela, no qual ela vai responder isso no ovo. E olha, a gripe aviária afetou a produção de ovos no mundo todo, já tem reflexo, inclusive aqui no Brasil. Nós passamos a exportar mais e o resultado foi um preço que por aqui subiu muito. Veja o Carrevana Oliveira. Seu José veio comprar um dos principais ingredientes para os pães caseiros que faz e percebeu uma diferença no preço da dúzia de ovos. Achei que alterou um pouquinho o preço, até eu perguntei para o rapaz, aumentou um pouquinho o preço? A gente sabe que sempre está aumentando no Brasil as coisas, né? Apesar do aumento ser pequeno, tem uma justificativa para o ovo subir nos últimos 10 dias. Está tendo uma falta de ovos na região de São Paulo, devido à exportação, pela falta nos Estados Unidos e na Europa que está acontecendo. Consequentemente, tem um aumento aqui também no nosso estado. Não há risco de faltar ovos no Brasil, pelo menos por enquanto. Aqui a situação, apesar de ser também apertada por conta do preço dos insumos como ração e outros que mantêm o funcionamento das granjas, Lá fora, a gripe aviária causou muito mais dano, obrigando a eliminação de muitas galinhas. Na Europa, para piorar, a guerra entre Rússia e Ucrânia provocou alta de grãos e energia, dificultando a produção. O mercado deve se alinhar em seis meses, na melhor das hipóteses. Colocando agora, a ave vai começar a postura em torno de seis a oito meses. Nesta distribuidora, que fica no Jardim América, em Goiânia, por enquanto o aumento foi de cerca de 50 centavos por dúzia. Mas o consumidor pode esperar mais um reajuste. É que tradicionalmente, nos próximos 40 dias depois do carnaval, diminui o consumo de carne e aumenta a procura pelos ovos. Vai juntar com outros fatores e a tendência é de alta. Mas o consumidor dificilmente fica sem ovos. O ovo é algo muito necessário para a alimentação da gente, né? Na distribuidora, a dúzia do tipo jumbo branco sai a nove reais e dos vermelhos, dez reais. No supermercado, o preço está parecido. Se subir, a saída é aumentar as receitas com outros ingredientes para render mais. É o que aconselha a dona Valdeci. Eu gosto de omelete, né? Então põe um pouquinho de leite no omelete, rende mais. E ele fica mais gostoso. E também dá para ampliar o cardápio. Ovo com farinha é gostoso demais. Tudo com ovos é gostoso. Sem ele nós não fazemos nada, nem nós pãozinho de queijo. E como é que fica sem um pão de queijo, né gente? Eu concordo com ela. Tudo com ovo é gostoso, né? Agora vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos encher a tela aí para você ficar bem informado. Curso sobre cultivo e produção de hortas. Essa é a opção à distância, tá gente? Cargo horário de 20 horas, matrículas até 20 de fevereiro pelo endereço eletrônico ead.senargo.org.br. Tem também curso de gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite, cargo horário de 20 horas e matrículas até 20 de fevereiro. Para saber mais sobre outros cursos, é só acessar o site sistemafaeg.com.br.senar. Olha, no sul do Brasil, um produtor teve uma boa surpresa com uma vaca que pariu trigêmeos. Olha só. Uma fêmea e dois machos de uma só vez. Essa foi a façanha da Rosinha, que tem 7 anos e já está na quarta gestação. Uma raridade para nós e para todo mundo na redondeza por aí. Os recém-nascidos, que já pesam quase 40 quilos cada, vivem os últimos dias na propriedade. Mesmo ainda bebês, os três já foram vendidos. Em 14 anos, na criação de gado, seu remídio nunca tinha passado por uma situação como essa. Nas diversas inseminações feitas por aqui, nem mesmo bezerros gêmeos tinham nascido até hoje. Três filhotes de uma só vez é algo muito raro. Não é nada comum de acontecer esse caso de trigêmeos, todos os três vivos, bem saudáveis, a vaca bem também, com parto normal, sem precisar de intervenção. A torcida agora é para que o feito se repita em breve, já que quase todas as vacas estão prenhas. Tomara que venha. Quanto mais vezes, melhor. Como não, né? Olha, depois do intervalo, como acabar com as larvas que atacam os frutos do maracujá. E ainda a receita da deliciosa carne na chapa ao som de Gabi e Rafa. Quanto mais o tempo passa, mais o gosto de você, este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Estamos de volta com o AgroRecord e vamos direto ao mercado agropecuário, começando com a cotação do boi gordo. Olha, a Arroba está sendo vendida a R$ 249,50 em Mozarlândia e R$ 235,00 em Goianésia. A variação da semana é negativa de 0,1%. Vamos agora para a cotação da soja. A saca de 60 quilos está cotada a R$ 152,00 em Piracanjuba. Em Catalão, o preço está em R$ 155,00. Variação da semana negativa também, de 1,1%. Já o milho, o preço da saca é negociado a R$ 72,00 em Caçu e R$ 70,80 em Montes Claros de Goiás. A variação da semana em Goiás é negativa de 0,1%. E agora tem a sua participação no nosso quadro AgroResponde. A Doracy, que mora aqui em Goiânia, quer saber por que o pé de maracujá do quintal dela produz frutos aparentemente perfeitos, mas por dentro são cheios de larvas. Ela pediu ao irmão dela, o Raimundo, para gravar um vídeo para mostrar para a gente. Vamos ver aí. Nada externo, nenhum furo de nada. Agora eu vou abrir para ser verificado o que tem dentro. As larvas, lá dentro, comendo a polpa. dentro do fruto, o fruto totalmente normal e cheio de larvas. Não está sendo de forma nenhuma aproveitado, tudo só larva dentro do fruto. Estarei de saber qual o procedimento e qual o defensivo que eu posso colocar para evitar essa proliferação de larvas. Está sendo perdido todos os frutos. Até bonito, internamente, mas internamente está com a larva. Estranho, né? Olha, Raimundo e Doracy, quem vai trazer a resposta para vocês e para a gente também, que a gente também ficou curioso aqui, é a Ana Paula Belo, que é a supervisora de fruticultura do Senar Goiás. Vamos ver aqui. A situação apresentada é devido à presença de mosca das frutas na área. Essas moscas, elas depositam seus ovos no interior dos frutos e quando esses ovos eclodem, as larvas saem e se alimentam da polpa. Justamente o que o senhor mandou aí no vídeo. Para controlar esse inseto, a gente indica fazer o monitoramento com iscas atrativas, nas quais o senhor vai usar uma garrafa PET, colocar no interior dessa garrafa alguma solução que seja atrativa, açucarada. Tem alguns produtores também que optam por, junto com essa solução, colocar algum inseticida. Lembrando sempre que esse inseticida tem que ser o recomendado para o inseto específico. Também pode ser feito controle com pulverizações, tanto usando inseticidas químicos quanto biológicos. Também é recomendado que o senhor faça a eliminação de todos os restos culturais que estejam aí próximos aos maracujás. Então, não deixe frutos caídos, frutos apodrecidos na área. Quando for fazer aplicações, lembrar sempre de fazer o uso do equipamento de proteção individual. Tá aí, tirou a dúvida toda, esclareceu tudo para a gente. E você também pode mandar a sua dúvida para o nosso Agro Responde. Está aqui o canal para você enviar e a gente vai buscar para você, combinado? Quem não gosta de uma boa carne na chapa, hein? A receita é simples e rápida e quando vem acompanhada de música boa, fica ainda melhor. Hoje, então, você vai aprender uma receita prática, deliciosa, da carne na chapa, ao som de Gabi Rafa. Vem aqui. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar para mim. Foi o que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Eita, nós, gente, você que é de 80 para baixo, né, ali, década de, de 80 não, de 90 para baixo, 80, 70. E aí já se entendia por gente nos anos 90, eu tenho certeza que agora, ó, você viajou nessa música, lembrou? E na voz, nas vozes dessas meninas talentosíssimas, a Gabi e a Rafa. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Nayara, é um prazer estar aqui com vocês, na Record. E a gente está muito feliz de estar aqui podendo levar música, alegria e moda boa, boas lembranças, bons sentimentos. Gente, que voz que vocês têm, hein? Que música linda. Essa música, ela é uma adaptação do Leandro e Leonardo, fez um baita sucesso. E as meninas têm, né, uma notícia boa para você que gosta dos grandes clássicos do sertanejo. Vocês vão regravar ou já regravaram com ele, com o Leonardo? A gente regravou com o Leonardo essa música e foi, assim, um sonho realizado, cantar do lado de um ídolo, né, Rafaela? E ele é um cara, assim, super humilde, gente boa e que tem aquela lágrima na voz, né, aquele sentimento. Então, para a gente foi um prazer e uma honra poder... Inclusive, quem quiser conferir, está aí na internet, hein, o clipe está completo aí no YouTube, em todas as redes sociais. É por você que canto. Vamos colocar um trechinho desse clipe, então, para você conferir, porque fica muito mais bonito, né? O trio aí, uma regravação e com o talento da Gavi e da Rafa. Pode o mundo virar contra mim, aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, eu quero ainda muito mais, seu amor, é por você que canto. Ai, gente, lindo, ficou muito bonito. Ó, já vai lá e dá um like, viu? Agora, eu tenho certeza que o Leonardo deve ter se emocionado, porque foi uma música feita, foi um baita sucesso, e uma música feita com o irmão, né? Como que foi esse clima? Devia estar um clima maravilhoso nessa gravação. Foi bem emocionante, assim, né? Porque acredito que ele lembra muito do Leandro, principalmente que foi uma música que os dois viveram muitas alegrias com ela, e muitas pessoas se lembram do Leandro ouvindo a música. Olha só como o sertanejo tem disso, né? Não tem idade, na verdade, porque elas são irmãs, são paranaenses, estão aqui em Goiânia mais ou menos, Rafa, o quê? Quanto tempo? Cinco anos, seis anos aí. Cinco anos, seis anos, mas elas têm ídolos das antigas, né? E o sertanejo tem disso, mesmo você estando numa pegada mais jovem, numa vibe mais jovem do sertanejo, e sendo jovem, porque tem 28, 26 anos aí, você acertei? Mas com cara de 15, né, gente? Vamos combinar, cara de 15. Mesmo assim, vocês têm ídolos das antigas também, como o Leonardo. Com certeza, essas pessoas ensinam muito pra gente, né? Inclusive, as melhores músicas até hoje, por isso, são regravadas, né? São os modão, gente, não tem conversa, fala sério. E brigas, quantas brigas pra chegar aonde estamos, erros, quantos erros nesta vida praticamos. Quando tem música boa, tem receita também à altura. E a gente vai aproveitar que a carne deu uma baixadinha no preço, leve, mas já ajuda a gente a comer aquele churrasco de final de semana. Hoje vai ser uma carne na chapa com queijo, muito queijo. E aí, curtem queijo, carne, queijo, essa mistura toda? Meu Deus, quem inventou essa mistura de carne e queijo merece um prêmio, gente. É muito bom. Não sei quem é, mas já amo pacas. Calma que tem mais música, viu? Com a Gabi e com a Rafa e a gente vai conhecer um pouquinho mais a história delas. Já, já. Vamos lá aprender essa receita, então? E a gente invadiu uma cozinha, olha, que eu vou te falar, limpinha, arrumadinha, que dá vontade de sair comendo tudo que tem aqui. É a cozinha da Lilian, que é ela que vai cozinhar pra gente hoje. E o Richard vai auxiliar, vai contar esse passo a passo, né, Richard, de como que vai fazer essa receita, que é uma receita super simples. É super simples. A gente vai fazer hoje uma picanha na chapa. Primeiro, né, gente, claro, os ingredientes pra você anotar. 800 gramas de picanha, 1 cebola, 2 tomates, 250 gramas de mandioca, 4 fatias de queijo mussarela e 30 ml de conhaque. Tempero completo, sal, alho, urucum e os temperos da sua preferência. Lilian, minha linda, a gente começa com o quê? A gente começa com o tempero, o tempero da casa, né? Ela não quer revelar, mas aí você faz sua misturinha aí de alho, cebola, um monte de coisa. O sazão. O urucum, né? Aquele que deixa vermelhinho, sabe, gente? E o sal. Você vai jogando tudo na cara? Tem. Aí misturar. Vamos lá, então. Então deixa descansando um pouquinho aqui, Lilian? É, deixa um pouquinho descansando. 25 ml de óleo. Porque a carne tem gordura e vai soltar um pouco também, né? É, isso. Você gosta de moda sertaneja, Lilian? Sim, é bom, né? Gostou das meninas? Sim, canta muito bem. Daqui a pouco tem mais, Gabi e Rafa. Calma aí, calma aí que vão aprender essa receita, porque ela é muito rápida e simples. Olha, essa porção aqui, Lilian, você estava me falando que rende para quantas pessoas? Quatro pessoas. Agora eu fiquei sabendo que a Gabi e a Rafa comem demais. E será que você dá para as duas? Dá, dá sim. É, Lilian, ela está montando uma chapa para a gente, muito tradicional. A gente vê muito em Goiânia as chamadas chapas, carnes na chapa. Mas eu perguntei para ela, se não tiver a chapa em casa, como que a pessoa pode servir, Lilian? Pode focar na frigideira mesmo, na frigideira, no atravesso que tiver em casa. Fica até rústico, viu, gente? É comidão mesmo, pode servir na frigideira. Você vai montando do jeito que a Lilian está fazendo aqui, a mandioca já. Ela já passou pelo processo de cozimento. E aí ela vai por baixo? É, vai por baixo, que ela vai dar uma fritada, né? A carne quase no ponto e agora, Lilian? Aí a gente joga a cebola. O tomate coloca por último, porque ele solta bastante água, né? Antes da gente terminar, para colocar o queijo, para ela te ensinar como que é essa montagem, vamos ouvir mais moda? Você ouve com a gente? Vamos lá, mais de Gabi e Rafa. Fala um pouquinho de vocês. Vocês são irmãs, são do Paraná, a diferença de idade é pouca, de dois anos. Como que foi? Vocês já, desde pequenas, já cantavam? Na família de vocês já tem cantores, já tem gente que é inserida no meio musical, seja de instrumento, seja de voz? Porque vocês são, além do talento nato que nasce, vocês são afinadíssimas e têm uma voz incrível, as duas vozes incríveis. Conta um pouquinho dessa história. Bom, nós somos irmãs, né? E a gente é do norte do Paraná, uma cidade de 4.000 e 5.000 habitantes. A gente começou cantando na igreja, no coral infantil. E nossos pais também, na época, mexiam com música. Minha mãe canta até hoje no coral infantil, junto com as crianças lá, ajudando as crianças a cantar, né? E meu pai tinha uma banda de forró com o meu avô, antigamente, bem antigamente. Chamava Rural Som. Rural Som, aí, ó. E aí, a gente cresceu nessa influência, vendo meu pai e minha mãe cantando os modão nos churrascos, cantando dentro da igreja, né? E a gente começou fazendo as participações especiais nos churrascos. Aí, a gente já chegava nos lugares já falando, nós somos cantoras, nós somos cantoras, mas nunca tinha feito um show. Nosso primeiro show foi na academia, lá em Centenário, do lado da nossa cidade, que a gente falava pra todo mundo, nós é cantor, nós é cantor. E não fazia show, eu falei, então faz o show aqui, vamos ver. Aí, a gente fez o nosso primeiro show. E aí, vocês vieram pra Goiânia. Goiânia, é claro, é um celeiro da música sertaneja, né? Exporta vários talentos pro Brasil, pro mundo inteiro. E aí, começou o trabalho. O que a gente tem pra esse ano? Música de trabalho, o que tem de agenda? Conta um pouquinho pra gente. Ah, a gente começou, né? Tava tão ansiosa pra voltar dessa pandemia, pra gravar trabalho novo. E a gente tá com o DVD, que a gente começou lançando com a música É Por Você Que Canta, com participação do Leonardo. E agora, no decorrer desse ano, vão ter mais lançamentos. E uma delas é A Homem Não É Tudo Igual. Vamos cantar um pouquinho, porque, gente, ainda não lançou. Vai lançar. E olha só que privilégio a gente ouvir aqui primeiro na Record. Canta um pouquinho pra gente. Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada Não é a primeira nem a última mentira mal contada Que chega pra mim, que roda a cidade de boca em boca Enquanto eles falam, a gente se entende sem roupa Adorei, adorei, gente. E vamos mais de moda, então, também, sertanejo. O que vocês gostam, além? Aquela música, assim, que nunca pode faltar num show Ou numa resenha de amigos, porque quando tem amigo cantor É disso, né? Já leva o violão, né? Quem põe o churrasquinho e traz o violão. Tá sem corda. E a gente tá indo, né? Só que a gente não leva nem carne nem cerveja, Porque a gente já leva o violão. Tá ótimo. Então a gente fala, oi, gente, chegamos, o violão tá aqui. É isso aí, três pedacinhos de carne e uma música, né, gata? Então vai. Olho a janela minha frente E junto com a chuva chora a falta de você Não vai adiantar dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu Antes da gente começar a gravar, elas estavam mandando uma bossa nova. A gente sabe que aqui é sertanejo, raiz mesmo, mas vocês também curtem outro estilo? O que vocês gostam, assim, de tocar? Às vezes vocês estão ali, olha, vamos pegar essa nota, às vezes fazer uma mistura. A gente sabe que o sertanejo, ele tem muita influência do rock, né? Então tem essa mistura de música. A gente gosta de misturar de tudo um pouco, né? A gente gosta um pouco de rock, um pouco de bossa nova, MPB. A gente gosta de sertanejo, desde moda de viola, modão. A gente também ouve sertanejo atual e pagode, samba. A gente gosta de tudo, de ouvir mesmo de tudo. O importante é que a música é ser boa, gente. Se a música tocar, né, no coração da gente, a música é maravilhosa. E a gente gosta muito do MPB, mas a influência maior que a gente tem, sem ser o sertanejo, porque o sertanejo é amor, né? É de música italiana, porque teve uma época que meu pai trouxe música italiana pra gente aprender e tal. E a gente começou participando nos churrascos, cantando pedacinhos de música italiana. Vamos cantar só um refrãozinho? Vai. Chegou a hora da finalização, olha a nossa carne. O Tony veio aqui dar uma força, porque vai ser, assim, um gran finale. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco, que é a parte que a gente vai flambar, na verdade, você, né? Porque a gente não. Você tava me falando, a gente colocou aqui na receita conhaque, mas o que pode substituir o conhaque? Pode ser cachaça, preferencialmente envelhecida, porque aí já dá um sabor mais amadeirado na carne. Combina com a carne. Combina com a carne. Lembrando que se não tiver chapa, frigideira ou uma travessa. É, sim. Aí a decoração é conforme a... A pessoa desejar, né? Se ela quiser colocar a mandioca embaixo, ou ela quiser ficar de outra forma, pode ser. É, vamos lá colocar o queijo? Sim, vamos. Então, vamos lá ouvir mais moda e provar essa delícia? Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Olha isso aqui, que espetáculo. E olha, segue lá as meninas. E eu tenho certeza que você se emocionou hoje, porque o talento delas é sem tamanho, viu? E a gente segue aqui comendo, faz a receitinha, manda fotinho pra gente também, viu? Até a próxima. Que delícia, né? Música boa, receita deliciosa. Deu até água na boca, Nayara Moura, você deu bem ali, né? Olha, você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Está aqui embaixo, arroba Record TV Goiás. Tem também o Instagram, você pode seguir, acompanhar tudo o que rola por trás das câmeras. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo pra você. O Agro Record fica por aqui. Eu te espero. Amanhã cedinho no Goiás no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.